Oh, Pomini! Você quer jogar um pouco de... Pomini? O que é tudo isso aqui? Ai, Agatha! Eu tô um pouquinho ocupada! Você gosta do Jax? Isso! Mas ele não sabe disso! Então vamos contar pra ele! Ok! E você nunca mais vai precisar se preocupar com Fortaleza de Travesseiro! Incrível, Jax! Você é o melhor! Ele tá ali! Você deveria dar uma flor pra ele! O que acha? Eu não acho que seja uma boa ideia! Ah, confie em mim! Ele vai adorar! Ah, quer saber? Eu vou tentar! Quase lá! Jax? Pomini, tô ocupada! Agora não dá! Eu só queria te dar isso aqui! Isso aí! Garota, eu não pedi o martelo! Esquece! Foi minha culpa de ter confiado em você! Mas... mas eu sou... Ah, Agatha! Querida, calma! Não desiste! Vamos escrever um poema! Olha, você tem que expressar seus sentimentos, tá? Ok, eu vou tentar! Ai, eu vou acabar com a raça desses Glonks! Ok! Vocês me pegaram! Ai, minha móvel! Ai, Liz! Vamos ver só! Ahn... onde é que ele tá? Jax! Ahn? Não! Volta aqui! Para aí! Eu te peguei! Isso! O que é isso? O que você escondeu na carta? O que é isso? Eu tô com fome! Ahn? Cuidado! Nós estamos com fome! Para com isso! Ai, suas pragas! Deixa ele em paz! Sai! Sai! Fome, o que aconteceu? Você tá bem? Eu tô bem, obrigado por perguntar! Ah, olha só! Esses Glonks são profissionais em deixar lixo por aí! Eu vou indo nessa! Bem, eu falei de novo! E se você fizesse um bolo de chocolate, hein? É, mais um pouquinho disso aqui! Tá pronto! Agora! Ai, mas que cor prega! Vamos mudar! Caim! Eu preciso de alguns ingredientes pra fazer um bolo! Você poderia me ajudar? Eu vou te dar! É um bolo inteiro! Obrigado, Caim! Aproveita! O Jax vai adorar! Olha só que delícia! Posso pegar um pedaço? É só com o Jax! Mas é que eu tô com muita fome! Aí, bômini! Me dá um pedacinho, pai! Eu disse não! Por favor! Sai daqui, Calfimo! Então vamos pegar o bolo, Tóquio! Calfimo! Me devolvem! Ah, ela realmente fez um bolo pra mim? Ah, que fofinho! Bom, vai ver o bolo não foi feito pra mim, né? Vai saber! Enfim! Por que isso sempre acontece comigo? Ficou uma delícia! Você pode fazer outro! Você acabou de tudo! Doeu! Ah, bômini, tá tudo bem! Olha, e se você... Não, já chega, Hagatha! Desculpa! Aí, Jorana! Rostinho bonito não pode chorar, não! Anda! Conta pra mim tudo que rolou aí, vai! Tô aqui! É, você sabe... O Calfimo! É, foi chato! Mas eu trouxe o sorvete pra gente! Jax! Todo seu! Vai dar namoro! Que fofo! Obrigado! Você sabe que eu gosto de você! O jogo começou! Você tem três minutos pra cortar o símbolo desse biscoito! Mas... Como é que eu vou conseguir isso em três minutos? Ai, Deus! Não, 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 não! Você vai pagar por isso, Lula! Lula? Ah, não! Eu tô quase terminando! Sim, eu também! Ah, não! Meu máscara! Ah, ninguém viu! Sério? Não! Eu vi isso! Não pode ser! Ai, eu preciso acabar com isso rápido! Anda! Mas o quê? Muito lento! Olha só como é que se faz! É isso? Vai vir uma ajudinha aí? É claro que eu ajudo! Ei! Você perdeu! Ah, não! Beleza! Aê! Eu tô de olho em você! Sim, sim, co... Ai, isso é tão difícil! Ah, olha! Você é um idiota! Ficou maluco? Eles vão te pegar! Ai, vamos ver! Vou pegar aquele pra você! Ah, vamos lá! Eu espero que eu consiga! Ah, ah, o que é isso? Opa! Sem meu consentimento? Ah, hein? Mãozinha sapeca! Ah, pelo menos eu tentei! Ah, o patati! Cadê seu biscoito? Ah, ah! Ah, ele tá bem aqui! Quem é, seu trapaceiro? Que salveu! Ah, olha! Ela quebrou o biscoito! Mas o quê? Ah! E agora? Cadê o seu? Ah, ele tá aqui! Bom jogo pra você! É claro, eu vou! Melhor agilizar, porque você só tem 30 segundos! Ai, meu Deus! Mais rápido! Aqui, aqui... Ah, pronto! Eu consegui! Ah, guarda! Olha só o que eu fiz! Olha só! Ai, não! Espera mais, seu... Você perdeu! Ai, você não vai ganhar de mim, não! Ah! Não! Olha o que você fez! Eu? Você vai ver! Ah! Você me condenou, seu coelho! Ah! Ai, que mãozinha forte, hein! Aí! Ainda tô viva! Quase lá, eu tô quase conseguindo! Ah! Consegui! Ei, guarda! Olha já, eu consegui! É, é, só venci! Tá bom, só um segundinho! Aqui! Tá feito! Bom trabalho! Ah! Acho que eu não vou conseguir! Isso não tá acontecendo! Rápido! Rápido, Pumni! Se apresse! Eu não vou conseguir! Eu consegui! Eu sou a melhor! Terminei! Você perdeu! Ah, tudo faz! Ninguém gostava dele mesmo! Tá ótimo! E você e ele meio que são palhaças, né? Então vocês meio que tem que fazer a gente rir! Cala a boca! Ah, não! O que tá acontecendo comigo agora? Eu tô com medo! Não é possível! A saída! Não! Jax! Então eu tô com medo! Eu tô com medo! Mas o quê? Espera, Pumni! É muito perigoso! Ai não, Jax! Ai não, Jax! Ai, eu não acredito! Isso! Vai! Jax! Você não! Eu não consigo! Não dá pra gente! Não dá pra gente! Não dá pra gente! Ele tá prestes a transformar! Finalmente! Essa não! Por favor, tá bom! Por favor, tá bom! Por favor, tá bom! Por favor, tá bom! Finalmente! Acabou! Onde tá saída? Corre! Por favor, tá bom! Seus malditos! É certo! Estamos salvos agora! Vocês podem até correr! Mas não podem se esconder de mim! Não! Quem ousa? Você não vai machucar eles! Vamos fugir! Vocês acham que eu tô brincando? Olha! Pelo triste, eu tenho mais uma prisão nova! Corre, Ligo! Toma essa! Não! Seu traidor! É! É! Como você pode, seu maldito! Ah! Seja assim! Você realmente acha que pode deparar? Ai! 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 Eu não consigo me mover! Agora, cadê o resto? Ok! Hora de acabar com isso! Conte, você conseguiu essa arma? Guarda aí pra uma ocasião especial! Vai! Atira! Vai! Presta lá vista! Baby! Acha que me parou com esse palito de dente? Não! Não! Jax! Espera, por favor! Você precisa parar! Por quê? Por que eu deveria parar? Você não se lembra de tudo o que fizemos? Eu... Eu... Era o seu melhor amigo? Ou... Ou algo assim? Eu... Eu... Não! Eu não vou parar com isso agora! Não! Não! Cheguei! Pode parar daí! Desculpa demora, amiguinha! Ok! Todo mundo voltando! Estamos de volta! Que bom! Jesus! Estamos vivas! Eu me sinto bem! Vem! Espera! Ah! Eu te salva! Valeu! Cadê eles? Ah, não! Jesus! O que vai acontecer agora? Não! 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 Ai, que bom! Pelo menos ninguém se machucou, não é? Vem ela! Esse jogo é pular sobre o vidro certo! Se você errar, você cai! Como é que nós faremos isso? Os degraus são muito estreitos! Nós vamos cair! Ah, qual é, Domini? É fácil! Olha pra mim! Eu vou primeiro! Eu sou é fácil! Não! Olha! Quase que eu me esqueço! Voar não é permitido! Sujou! Pegaram a bolha! Que foi, galera? Ninguém vai tentar primeiro, não! Mas você! Então, bonzão! Ai! Ah! Ah, muito fácil, pô! Ai, Jax! Jax! Olha a manha do pai! Qual deles? Eu não sei! A direita! Ah, eu vou escolher esse! Ai, meu Deus! Não! Ah, aqui! Tive uma ideia! Eu sabia! Ah! Fica aqui! Ah, não, não, não! Toma cuidado! Eu não quero ver! Ela já conseguiu! Você conseguiu! Bom trabalho, minha rainha! Vamos tentar esse aqui! King! Ah, eu vou te salvar! Não! Eu não vou deixar você cair! Ah, não! Querida! Ah, King! Não foi culpa sua! Não! Isso é verdade! Peguei o seu menor ali! Não foi culpa minha! Não jogo! Foi dele! Ah! Ah! Toma isso! Ei, isso é trafaça! Você vai ver! Para com isso! Acabou agora! Sim, pra você! Morra! Ah, não! Socorro! Eba, peraí, pô! Eu sei qual é o verdadeiro! Olha só! Não é esse aqui não! É esse aqui, ó! Olha só como é que é fácil! Ok! Tá, mas e agora, hein? Pra onde? Naquela! Tudo bem, aí vou eu! Ah, eu consegui! Eu prometo que tudo vai dar certo! Minha vez agora! E agora? Vamos! Você consegue! Eu sei, mas eu não sei qual escolher! Aquele! Eu consegui, pô, Mine! Olha! Agora é sua vez! Vamos! Parabéns! Agora! Vamos, pô, Mine! Sim! Não! Isso não é justo! Eu não caí naquele! Talvez tenha sido a diferença de peso! Ah, desculpa, pô, Mine! Eu não tô com tanta fome, mas quem se importa, né? Tá com cara boa, a barca aguentar! Vai aí, Jax! Quem tá aí? Muito fácil! Toma! Imaginei que fosse um covarde! Ah, não! Quem fez isso, hein? O Jax é um perdedor! Ah, não! Aí, moleque! Aquilo não foi legal! Ah, me desculpa! E é melhor você se comportar, senão eu vou... Desculpa interromper, mas você poderia me ajudar com os glonks? Eu vou ficar bem! Eu vou ficar bem! Ei, vidinha! Tá, pirralho, você fica aí! Beleza, maninho! Aham, só fica aí, moleque! Isso é fascinante! Me dê isso aqui! Olha só! Eu tenho uma ideia! Sai do meu pé, Chula! Aí, pô, Amine! Que foi? Eu tenho uma notícia muito boa! Ah, é mesmo? Sim, eu encontrei a porta de saída, confia! É sério? Onde é que tá? Ali, ó! Ah, é verdade mesmo! Finalmente vou poder sair desse lugar! Que garota mais ingênua! É claro que não era a porta de saída! Ah! Eu vou morrer! Eu nunca vou me cansar aqui! Finalmente acabei com vocês! Que maravilha! Neymar, avance! Dá um chute pro gol! Ô, criança do caminho! Olha a boca suja! O que você tá fazendo? Não consigo me mexer! Esses Glonks não aparecem do nada! Precisamos fazer algo sobre eles! Eu tenho medo de Glonks! Cheguei bem na hora! Ai! Ah, não! Um Glonks! Um Glonks! Por favor, me ajuda! Essa foi boa! Soltem ela! Tô tentando! Quer uma mãozinha? Sim, por favor! Beleza, eu vou ajudar vocês! O que você tá fazendo? Isso eu vou ajudar, Loi! Viu só? Não se vá! Eu vou subir a luz! A luz! Gango, não! Eu não sinto nada! Vem aqui! Você vai pagar por isso! Eu vou dar o fora! Essa não! Ah, volta já aqui! Calma aí, gente! Você! Eu não vou deixar você escapar! Você não me pega! Ah, não! Eu preciso aposir! Toma essa! O quê? Desculpa! Sem saída! Essa não! Acabou! Acabou! Acabou de você, garoto! Poxa! Ninguém mexe com ele! Tá comigo! É meu maninho! Você é o meu herói, maninho! Não se preocupa, Jax! Não vamos machucá-lo! Isso! A gente tava só brincando! O que está acontecendo aqui? Eu deixo vocês sozinhos por um minuto e todo lugar se enche de glonks! Poxa, me desculpa! É, maninho! Fez besteira! Agora paga a conta! Mas isso não é justo! Ai, que peninha! Mas é verdade! Então pega isso daqui e começa a trabalhar pra arrumar a bagunça que você deixou! Isso é ruim! Tanto faz! Vai! Aí! Devolve minha vassoura! Gente! Eu quero ir e fico louco! Papazes! Vocês que se exerceram crianças, não é uma mentira! O quê? Eu não acredito! Não gostei! O quê? O que aconteceu com a gente? Vocês, por favor, ficaram assim para sempre! O que que deu nele, hein? Ele tava agindo bem estranho! Vocês viram ele? Eu tinha visto algo nas costas dele! Eu acho que alguém botou um vírus nele! Eu acho que esse é o problema! Eu também vi! Nós temos que tirar isso dele! Gengo e eu fomos juntas! Jax e Kinger, fomos juntos com a Pomele e com a Hagata! Vamos nessa! Tudo bem! Prontos? Você tá falando de mim? Você pode... Você pode... Cuidar da comida! Erra! É a parte mais importante do trabalho! Que coisa idiota! Ai, você não vai com a minha cara, não é? Não seja rude! É! Eu consigo fazer isso! Tudo bem! Prontos? E vamos! Boa sorte, amigos! Onde ele deve estar? Eu sei lá! Numa aranha! Me ajuda, Jack! Eu não! Sai fora! Não! Ela vai me comer! Ai, que drama! É só uma... Uma aranhinha só! Não vai te machucar, não! Anda! Não! O que é isso? Eu acho que é a cara do Caim! Vamos dar uma olhada! Vamos ver! Ai, a vida é tão boa! Eu amo minha vida! Esse é o plano! Você vai por esse lado e eu vou pelo outro! Ok! Eu consigo! Eu consigo! Quase lá! Ah, não! Numa aranha! Aranha? Onde? Quase lá! Minha nossa! Mas que crianças desrespeitasas! Ah, meu irmão! Home run! Essa tá um bobão! Agora é sua vez! Ai! Tchau! Isso doeu! São tantas portas! Bem, talvez ele esteja aqui! Vamos dar uma olhadinha! Ah, vamos ver o que tem aqui! Oh, porta errada! Ah, eu conheço essa música! Bah, bah, bah! Ah, ele não tá aqui! E que tal aqui? Não, ele não tá aqui, não! Olá! Ah, não! Ah, não! Que assustador! Eu vou sair daqui! Ok! Nunca mais vou abrir aquela porta de novo! O que tá acontecendo aqui? Fica para ti! Ah! Eu não vi nadinha! Caim! Você tá por aqui? Não tem ninguém! Espera! Espera! Você tá aqui, Caim! Eu te encontrei! Eu te encontrei! Você quer um pouquinho? Eu não! Eu não! Ah, meu pirulito! O que aconteceu foi? Alguma notícia do Caim? Viram ele? Ele fugiu! Também escapou! Bem, eu sei onde ele foi, né? Você sabe! Pra onde? Bem, enquanto eu cuidava da comida... Caim apareceu e me ofereceu um pirulito! E é claro que eu aceitei, porque eu preferia algo doce, ao invés de tudo aquilo que tava na mesa! E ele tinha ficado muito feliz, porque ele tava comendo tudo o que tinha na mesa! Porém, ele não percebeu que ele tinha deixado um rastro de comida no chão todo o que tinha lá! E... É... É, foi isso aí! Eu não tenho mais nada! Eu tenho uma ideia! Vamos seguir o rastro dele! Sim! Boa! Vamos lá! Então, vamos, gente! Olha, nos leva até lá! Tem um caminho aqui! Olha, nos leva até lá! Ai, legal! É alto demais! E agora, galera? Ah, você pode me desmontar em pedacinhos e me jogar lá! E eu me ofereço pra desmontar! Console-se! Ai! Ei! Não precisava ser tão violento! E a diversão fica onde? Daí, vai! Eu! Acho que eu consegui! Ah, legal! Ok! Aqui vou eu! Já sei! Por que a gente não usa Gangle como corda? Porque eu! Ah! Minha máscara! Eu vim te ajudar, Zubo! Vou trazer todo mundo! Vamos trabalhar! Do trabalho! Velho! Vem! Certo! Eu espero que ele não acorde! Ah! Acho que era... Hã? Precisamos tirar o biote dele! Fome! Acho que você deveria fazer! Ah! Se ninguém vai... Eu vou! Ah! Isso é tão assustador! Ah! Eu consigo! Vamos! Eu consigo! Vamos! Vamos agora! Você consegue, Pómini! Quase lá! Quase lá! Eu te tive sem! Você acha que é mais inteligente do que eu? Desculpa! Essa é a sua população! Ah, não! Pómini! Ok, foi longe demais! Transforma ela de volta agora! Eu acho que não! Vocês serão pequenos para sempre! Por favor, não faça isso! Mas é claro que eu posso! Eu sou o melhor! Agora eu me estressei! Me empresta isso! O que aconteceu comigo? Ele voltou! Espero que ele fique me ajudado! O quê? Por que vocês estão tão pequenos? Assim é bem melhor! Finalmente estamos de volta! Ah, o que é isso? Ah! Bem, você tá pouco com isso aqui nas suas costas! Isso é super perigoso! E agora vou dar uma surpresa para todos vocês! Um maravilhoso banquete! Como à vontade! E mais uma vez, tudo acabou! Por que esse pesadelo nunca acaba? Por favor, não me machuca! Ah, não! Acabou pra mim! Eu te peguei! Essa foi por pouco! Você me salvou! Obrigada! Ah, não! Agatha? Você também? Eu não sei o que tá acontecendo! Não tem como parar! Pode, Pómini! Enquanto você pode! Agatha, não! Eu tô bem seguro aqui dentro! Ah, será mesmo? Ai, minha fortaleza! Quem fez isso? Ah, você tá aí, Kingo! Foi mal, nem te vi! Não foi você que derrubou! Ai, eu já falei que eu não te vi! Pessoal, eu preciso de ajuda! A Agatha enlouqueceu do nada e... Agora eu não sei o que fazer! Ai, nós vamos enlouquecer! Ai, eu vou ser o próximo! Eu não quero ser o próximo! Eu vou ser o próximo! Socorro! Eu não quero enlouquecer! Relaxa, alzarendo! O quê? E você, novata? Já perdeu a cabeça, foi? Só acredita em mim! Ai, droga! Era daquilo que eu tava falando! Por que não me esgotaram? E o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Agora sim, senhor! Ah, não me toque! Ah, não! Para com isso! Isso dói! Pelo amor de Deus! O que tá acontecendo? Ah, caramba! Ai, não! Tá bom, novata! Me segue! Qual que é o plano? O porne é correr pra ficar vivo! Você tá brincando, né? Bola! Ai, cadê o porne? Tá indo! Porra! Ai, como é o amor sábado de preguicinhas! Continua correndo! Cadê a minha? O que foi isso? Corre! Já sei o que eu faço! Toma essa! Vamos correr! Você que manda! Eles estão logo ali! Cuidado! Agora só fazer shill pra eles não verem a gente! Vem logo, novata! É! Aqui é perigoso demais! Vai! Nós! Continua correndo! Ai, caramba! A gente vai sair agora! Foi mal aí! Ai, caramba! A gente tá ferrado! Não! Ai! Essa doeu! Ai, não! Corre! Corre! Ah, droga! Fala sério! Eu tenho saída! Opa, amigão! Tudo bom? Eu acho que eu tive uma ideia! Você não! Mulheres primeiro! Boa sorte, apertecitos e boa viagem, garoto! Ai, Jacks! Seu filho da p***! Ai, Deus! Acabou pra mim! Eu não quero nem ver! A galera, qual foi? Não é atrás de mim, não! Eu nem tenho bom gosto! É minha hora de fugir! O que tá acontecendo comigo? Vamos caçar ela! Ai, eu preciso muito achar o Caim! Quem tá ali? Caim! Acorda agora! Ah, não! Isso não vai ficar assim! Você vai acordar é agora! Levanta, Caim! Bora lá! Levanta! Vamos lá! Acorda! Por favor! A gente precisa de você! Que p***! Levanta! Ah, não! Vai de f***! Droga! Eles estão aqui! Você tem que acordar agora! Por favor, me ajuda! Caim! Por favor, não! Não pode ser! Eu achei que esse circo digital estava... Eita, meu amigo! O que está acontecendo aqui? Mantenha a calma que eu resolverei tudo! Oi, amigão! Tudo bom? Então vamos saindo pro base, vai! Opa! Eu consegui! Eita! Eu acho que o povo tá todo bugado! Então vamos voltando no normal, hein, gente! Finalmente! Estou de volta! Agora tô bem melhor! Cadê minha fortaleza? Ai, mas que loucura! Por que não me acordaram antes, hein? Ah, seu filha da... Eu tô vivasso, pô! Ainda bem que... Seu traidor! Você sabe o que você fez o filha da p*** do c***? Seu filha da p***! Vai tomar no c***, seu filha da p***! Ai, toma essa! Olha, agora vem cá, vem! Ai, seu filha da p***! Você gostaria de sair comigo? Vejamos! Credo! Desculpa! Eu não posso, sabe? Mas eu sou divertido! Olha! Se você me der licença... Tchau! Eu não presto! Pra que tanto quadro nesse corredor? Kingo! E você... Pomni! Poderia me ajudar a conquistar essa bela moça? Claro! Deixa comigo! Você só vai se assistir! Muito obrigado! Então o que eu devo fazer? Dá um presente pra ela! Um presente? É isso! Eu posso dar a minha ração de cachorro! Ahn... Isso não! Dá flores pra ela! E onde eu encontro flores? Ai, que dia lindo! E essas flores também são maravilhosas! Flores! Me dá elas! O quê? Ah, solta! Por que você fez isso, hein? Me desculpa, me desculpa! É que eu tenho que dar presente pra uma garota! Ah, se for esse o caso, toma essas flores pra você! Isso! Eu tenho minhas flores! Boa! Agora é só você ir lá e entregar pra ela! Sim, eu vou! É... Pra onde ela foi? A gente pode continuar andando pra lá! Vai que encontramos ela! Ai, eu tô muito feliz! Vamos! Você tá tão gatinha hoje! Ai, para com isso, seu pupinho! Ah, o que eu vou fazer perto de uma rainha tão bonita? Bem, ela não deve ter ido pra tão longe! Isso aí! Claro que pode! Não! Não pode ser! Ah, que erro! Eu sinto muito! Você fez o seu melhor! Ah, como é que eu vou ajudar? Já sei! É isso! Podemos fingir que nós somos glonks! Aí a gente vai lá e assusta eles! E você só pode... Genial! Vambora! Aí eu disse, tem certeza, Kefman? Porque eu acho que não é uma boa ideia você mexer comigo! E eu acabei com ele na frente de todo mundo e todo mundo viu! Ai, você é tão valente! Eu sou um glonk! O que que é isso? Ai, meu Deus! É um glonk! Não, não é um glonk, não! Eu tô com medo, Jax! Achá comigo, neném! Hora de morfar, seu glonk estúpido! Toma essa! E essa! E essa! E essa! Ah, não! Eu vou ajudar ela! Agatha! Seu pedacinho de... Deixa ela em paz! Essa não! São dois glonks! Eu tô aqui! Venha, princesa! Eu vou te salvar! Não, não espera! Cai fora daqui! E toma essa! Agora sim! Tudo em ordem! Você tá bem? Sim! Muito obrigada! Ah, eu quase me esqueci! Isso é pra você, meu bem! Ai, que gracinha! Não! Meu primeiro bicho! Ai, toda quebrada! Lá, 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 lá! Meninas, adivinham! Quem tá namorando? Então, deu tudo certo! Ah, não! O que que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Ah, não! Por quê? Toma cuidado! O que que a gente faz? O que que isso não tá acontecendo? Oh, merda! Minha nossa, nossa! Por algum erro, acabamos no mundo do Round 6! Não é possível! Por que estamos aqui? Bem, isso é porque... Bem, isso é um mistério! Mas o tempo está para acabar! Cuidado, Nilson! Tomem cuidado! Tomem cuidado! Quem está se mexendo? Foi você? Ou talvez você? Provavelmente ninguém! Continuando? Espera aí! Por que eu vou andar se eu posso voar? Tcharam! Eu ganhei! Isso está contra as regras! É trapaça! As regras dizem... O jogo batatinha frita! Um, dois, três! É um jogo onde quando está vermelho! Você não pode andar... Eu já disse que é trapaça! É o quê? Opa! Essa foi por pouco! Ah, tá achando isso engraçado? É? Então tome essa daqui, então! Ah, não! O que será que está acontecendo? Eu não quero ficar que nem ele! Isso não pode estar acontecendo! Tomem cuidado! Tomem cuidado! Tomem bastante... Ai, 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 ai! Ai! Ah, não! Orange! Desculpa! Não era minha intenção, amigo! Quem está se mexendo? Será você? Ou... Ah! Movimento detectado! Ah, não! Ah, ah, ah! Ah, eu perdi! É, amigão! Eu não consigo... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Isso me distraiu! Você está movendo! Está movendo! Você perdeu! Você consiga me acertar! Olha só! A minha fortaleza é impenetrável! O que é isso? Ah, não! Isso é um sonho! Eu tenho um plano pra chegar no final. E eu tenho certeza que eu vou precisar de você. Certo! Mas qual a sua ideia? Eu vou te mostrar. Só espera. Hora do show, sua esquisitona! Ei! Isso não é muito educado da sua parte! Corra com o vento! Deixa agora! Vamos lá, cabalinho! Quem está se movendo? Vamos lá! Você consegue! Me solta! É, você mereceu! Oh, não! Jax! Eu não me sinto bem! Só temos 30 segundos! Podem se mover agora! Vamos, Elon! É hora do show! Tá bom! Vamos lá! Toma essa! Prepare-se, rapazes! O que? Espera aí! O que? Agora podemos enfrentar aquilo! Quem está se movendo agora? Eu estou me movendo! E eu vou acabar com a sua cabeça robótica! Entrei em pane! Alguém me desconfigurou! Ei, você! Isso daí atrapassa! Não pode! Vamos fugir, gente! Agora! Sim, eu já vou... Beleza! Graças a vocês, todo mundo perdeu! Não! Eu perdi! É minha única oportunidade de terminar isso! Toma essa! Parado! Não atirem-me! Estão perto! Estamos com o Zila! Droga! Ai, o que eu vou fazer agora? Toma essa! Não! Vou deixar me tocar! E agora? Parabéns! O quê? Por vencer, essa é a sua medalha! Uma medalha? Isso! Agora, por favor, dirija essa porta! Uma... Porta? Ai, meu Deus! É... Uma porta de saída? É... A minha única saída? Obrigado! Até mais! Peraí! Saída? Eu não me lembro de ter colocado nenhuma sa... Ah, lembrei! Eu não me lembro de ter colocado nenhuma saída!